Então vamos lá, aqui é o seguinte, para poder limpar aquela mensagem, ela fica aqui na div mensagem finalizada Nós temos no arquivo checkout.php, aquele script abaixo que pega a modificação, quando você muda, altera o código de serviço Que é aquele input, select ali, ele executa os cálculos e faz tudo isso Nós fizemos do zero, fomos testando, foi um pouco chato por conta das conversões e tal Mas beleza, chegamos no resultado esperado Aí o que faltou, então foi isso, se tiver alguma mensagem que possa ter aparecido antes aqui, ele limpe ela E aí vai dar certinho, eu vou atualizar novamente o checkout, vou tentar finalizar a compra, seleciono um swap válido Na hora que ele selecionar um swap válido e mandar aqui enviar, ele já limpa aquelas informações ali embaixo Então ele entende que ok, agora está certinho Quando eu clicar para finalizar a compra, ele pega o ID Esse aqui não vai ter, esse editado com sucesso não vai ter, por quê? Em vez de aparecer isso aqui, vai abrir a modal para o pagamento Mas o que acontece nesse momento? O que acontece é que ele gera aqui uma nova venda e é disso que nós precisamos Ele gera uma nova venda e é a venda 9 E aqui ele coloca o valor total dessa venda, que é o valor que será passado às APIs de pagamento Uma coisa muito importante aqui também é esse pago Esse pago como não, ele vai ser alterado de forma automática assim que essa venda for aprovada Então nós vamos ter essa condição aqui também para poder fazer Primeiramente, o que vai acontecer então, vamos voltar para o arquivo do checkout É o seguinte, ele mostra aqui, na hora que eu clico no botão finalizar a compra Se tudo der certo, se der algum problema, até então o único problema possível de dar é essa mensagem Caso não deu, é porque tudo ocorreu bem Se tudo ocorreu bem, ele está aqui mostrando a mensagem de finalizar Não é o que eu quero O que eu quero que aconteça é a chamada de uma janela modal Para ele poder chamar essa janela modal, nós vamos chamar essa modal de modal Vou até mudar isso aqui, modal pagamento E aqui nós sabemos que o parâmetro dela é .modal e aqui é um show Para que ele possa exibir ela Então isso aqui não tem Beleza, modal pagamento .modal show E tem outra possibilidade que é o hide para você poder ocultar aquela janela Agora nós faremos o seguinte, aqui eu acho que eu não tenho nenhum exemplo de modal Não tenho porque não teve necessidade Então eu vou colocar aqui, pode ser antes dos Ajax, onde eu gosto de colocar as modais Essa modal para nós podermos trabalhar Eu não tenho dentro desse arquivo aqui nenhuma modal para poder usar para pagamento Eu tenho uma pronta que eu utilizei no meu portal e eu vou estar pegando ela E passo aqui para vocês, para vocês terem sempre os mesmos arquivos que eu Se você quiser pode pegar do meu Eu vou aconselhar você a abrir esse arquivo checkout e já pegar ela modificada Ah não, mas eu quero fazer do zero igual você está fazendo Então beleza, vem aqui Ou então que pode criar realmente do zero a outra modal diferente Não tem que trabalhar com essa Modal pagamento Aí eu vou pegar um exemplo que eu tenho aqui do portal Vamos lá, eu vou usar esse mesmo exemplo Está aqui na modal pagamento Aí eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui embaixo no final de tudo Eu sei que vai ter um bocado de diferença Por isso que eu falei que se você quiser pegar direto no checkout Vai ser um pouco mais rápido aí E menos chato ficar fazendo essas alterações Mas eu vou utilizar aqui para poder seguir essa mesma estrutura O nome na verdade é modal pagamento Então está errado aqui Ou eu posso mudar em um ou no outro, tanto faz Mas vou deixar assim E aqui logo no início, no título Ele vai mostrar o seguinte Eu vou colocar aqui Compra de produtos E aqui o valor O valor total Vou colocar total, dois pontos E aqui ele já tem que trazer para mim aquele valor total Como que eu posso trazer esse valor total aqui? Nós podemos buscar ele da seguinte forma Na hora que ele totaliza Totaliza essas informações Que é aqui Na verdade são em dois momentos Em dois momentos nós temos Esse total final Que é o valor que ele recebe Ele acaba exibindo ele aqui E aqui em cima Também É uma única div Que recebe em alguns momentos Esse total Eu posso criar aqui Um spam com esse nome Eu poderia também buscar da tabela São duas formas Eu posso fazer via script Eu posso fazer via consulta SQL Eu vou criar um spam aqui Chamado total Modal É algo só para visualização mesmo Ou podemos buscar Porque eu vou ter que utilizar embaixo Então vamos fazer diferente Vamos deixar o PHP Porque já que eu vou ter que utilizar Essas informações aqui embaixo Do total Aí eu já busco ele do banco de dados mesmo Da tabela ali da venda Tchau